Fala aí galera, beleza, aqui é o Felipe, é o terceiro episódio de nosso mundo, e o si galera, vamos passar nossa casa, só um segundo que eu quero coletar esse trigo aqui tá, e replantando, tá tanto lag aqui, eu vou ver o que tá tanto aqui, só colocar esses trigos aqui lá pra sofrer, porque o que a gente ganha é o trigo, no episódio passado, só cresceu, tá? Beleza, aí só vamos ter, porque vamos passar com esse filhote ou feio ali, Enfim, eu fiz aqui de solo de pedra, mas eu não faço a casa por escrocura galera, tipo uma loucura, tipo porque provavelmente eu virei fazer as coisas ancares, mas aí eu vou pegar primeiro madeira, que isso acho que vai demorar, não sei, vai depender tá, só que tá ficando de noite, mas aí eu vou fazer o mais rápido possível tá, bom, aí eu só vou agora pegar madeira, eu fui aqui lá e eu tenho aqui, dependei que uma parte da nossa casa irá ser palã branca tá, mas bom, porque dependei que eu posso até montar a corcação, tipo uma parte até pode ser açúcar, dependente se eu não conseguir um pouquinho de concreto, porque é a casa da última série que tá aqui com o canal que foi sobrevivência de areia, a casa eu peguei com a internet, mas nessa série aqui que é nosso mundo, eu vou facenar de cabeça, tá, eu vou facenar de cabeça, tá. bom, mas enfim, bora lá, bom, iremos começar assim, 1, 2, 3, 4, 5, E aí, eu vou ficar com a canaça, Tem que pegar mais madeira Mas aí aqui vai ficar a casa Aí eu ficar sem uma paia Se tira um pouco aqui A terra pra abrir mais espaço Do terreno Aí essas flores Eu não sei porque se afirma o meu amigo Bom, vou pegar aqui Vamos começar a fazer a moldura com a casa Aí eu vou caçando a areia Pra fazer uns figos Uma boa parte com os figos Porque eu quero ser de princípio Alguma cor, tá? Tchau! 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 Tchau, tchau. Quem não viu, saiu aí um episódio de Sky Grid, cá, no canal. Um, dois, três, quatro, cinco. A casa terá até com os hangares, cá, por aqui. Aí eu vou caçar mais essas madeiras aqui pra poder trabalhar, tá? E tem que dar o estilo de tração a pá. Mas aí eu vou pegar aqui, aí eu vou lá atrás de uma pá. Dependendo, galera, eu vou ver se consigo secar até o Ender Dragon o mais rápido possível, tá? Porque aí se você chamar com Ender Dragon, aí você só tem a recurso, tá? Pra trabalhar melhor aqui, aí eu faço pra ir pra Ender City. Vai cair senhora da carlinha, isso. Esse é um problema que eu fiquei que fazer agora. Eu faço principal carlinha, mas eu vou pegar uma pá, aí eu faço uma corretiva e enterra. Aí droga! E aí, ficou bem? E aí, eu vou pegar uma peça psiquinha. Pode ser fermos um pila de ser porra aqui, galera. Ah, eu não quero nenhum pila de ser porra aqui. Tô um pouquinho pacífico, porque assim se você consegue sair daqui. Ahn? Olha que eu encontrei. Ótimo pra mim então, sense. Eu me ensinei se melhorasse agora. Eu não esperava encontrar uma danção por aqui, galera. Que eu laço, galera. Se eu tivesse uma picareca, que eu quebrava aí o spawner de zumbi. Mas se fosse aqui mesmo, galera. De Enderman, eu ia guardá-lo, porque aí você só trabalhava numa farm de Endermans. Mas, bom, eu ia ficar uma correntinha e aí você só vai trabalhar. Ótimo. Ótimo. Só que esse porra aqui se roca no normal. Enquanto isso, eu guardo isso que sa... Se... Aqui. 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 Aqui, aqui. Aqui. Ótimo. 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 Só vou pegar uma pá aqui que de fato eu saia esquecendo. Ai se eu não tenho pá, eu vou fazer uma de madeira mesmo. Como eu sou burro, eu tenho ferro. Eu vou fazer uma de ferro. Então bora lá terminar de construir. Depois eu fecho com o cão as ofegas. Bom galera, vai ter mais uma carta. Essa parte aqui eu sapei o que fazer. Porque se alguma coisa é meio que aberto. Mas queira mais se mancar sim. Por aqui eu sapei o que fazer. O que é seu peito? Aqui. O que é seu peito? Aqui. 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 Vamos lá. Bom, aí eu acho que é aqui, galera. Eu não sei o que irei falar para os resultados, tá? Mas aí é que se eu faço aqui, eu quero que fique tipo mais um pouco longe que essa parte aqui que eu passei sem nenhuma sacada. Eu acho que... Não sei direito como vai ficar os resgados para elas quando ficar pronta, galera. Aqui vai ser meio que uma sacada, galera. Eu prequei como terceiro andar só apenas fazer um sótão, galera. Isso aí então eu não tenho certeza, tá? Mas aí é que por baixo eu só tenho ideias, tá? Mas que eu peguei para o próximo episódio, galera. Vocês querem naquela casa. Eu peguei para que eu possa trocar o próximo episódio com uma lei de spin, tá? Porque aí vocês podem chegar para minerar, tá? Minerar na caserna aqui que eu tinha sacada. Eu só vou colocar aqui, só pego esses picos aqui que esqueceram. Minera ichigas de... Minera, Heath-seque... Minera, oi que ele tava quá? Minera... 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 . 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 esse episódio só vou ficar inscrito isso aqui pra solfeiras então é isso vou ficar com esse episódio por aqui se coscaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou